Música Muito simples, eu comecei a ler sobre vinhos, degustar vinhos, de maneira autodidata, me apaixonei, gostei tanto de vinhos, eu comecei a falar sobre vinhos para os amigos todos, fiquei quase um chato, e dizia para os meus amigos estudarem vinho, ler, degustar, e um deles me disse, olha, eu queria aprender, mas eu queria aprender com você, você me ensina? Eu falei, ensino, montei uma turma em casa, convidei alguns amigos, logo mais amigos e amigos dos amigos, hoje eu estou na décima geração de amigos, eu comprava vinhos na esquina, no supermercado, vinhos simples, eu cozinhava e falava de vinhos para os meus amigos, aquilo fez muito sucesso na época e virou um livro, havia pouco vinho para comprar na época e foi melhorando, hoje em dia o Brasil dispõe de 40 mil rótulos, no mundo inteiro, de 30 países, de coisas espetaculares, o vinho do Brasil ainda é caro, pelos impostos e margens, o vinho chega aqui caro, mas mesmo assim é possível tomar vinhos bons a um preço acessível, isso não era possível até os anos 90 no Brasil, não existia vinho bom e barato. Depois a cultura do vinho cresceu no Brasil, não existiam tantos livros, tantos restaurantes com bons sommeliers e boas cartas de vinho, não existiam tantas palestras, degustações, então a cultura cresceu muito, o produto cresceu muito e o consumidor hoje está ávido, buscando mais coisas. Quando você pensa em Rio e São Paulo, talvez sim, talvez estejamos a 80%, 70% da possibilidade, mas em São Paulo já cresceu muito. Mas se você sair das capitais, se você vai para Brasília, Curitiba, Florianópolis, Belém, Salvador, você vê que mal começou. Eu comecei em 1995 no Rio, enquanto Salvador e Belém começaram há 2, 3 anos. Então o potencial de crescimento no Brasil é muito grande ainda, acho que no Brasil como um todo a gente está a 20% do potencial. O grande consumo de vinho no Brasil começou nos últimos 10 anos, do início dos anos 2000 para cá. E esse consumidor se educou, educou o paladar bebendo Chile e Argentina, principalmente. Então o gosto do consumidor em geral é vinhos tintos, o brasileiro bebe muito mais tintos do que brancos espumantes, está descobrindo espumantes agora, branco ainda não descobriu. E vinhos macios, fáceis de beber, com alguma madeira, com álcool um pouco mais alto, muito maciez, acidez um pouco mais baixa. O que é isso? Chile e Argentina, os vinhos mais acessíveis. E claro que preço é muito importante no Brasil. Os vinhos aqui chegam caros, são multiplicados várias vezes. Um vinho que vem da Europa para cá é multiplicado por 5, um vinho que vem do Chile e Argentina é multiplicado por 3, 4. Então o preço é uma coisa muito sensível. O Brasil hoje é parte do que se chama BRIC, Brasil, Índia, Rússia e China. Desses países, Rússia, Índia e China são culturas mais difíceis de serem penetradas por produtos do Chile, Argentina, Portugal, Espanha, etc. São culturas muito diferentes. São culturas mais orientais ou com línguas muito diferentes. A China não cai, são vários países. Então o Brasil acho que é mais fácil de ser prospectado, explorado, como o comércio de vinho. O Brasil, ao contrário desses outros países, tem um mercado que atinge todas as gamas de vinho. Não só o vinho muito barato, como a China compra. A China compra vinhos de altíssimo luxo, os muito baratos. O Brasil não. O Brasil tem mercado para todas as gamas de vinho, todos os preços. E é muito democrático, também consome vinhos de todas as origens. Embora o mercado seja mais Chile e Argentina, há mercado aqui para Portugal, Espanha, França, muito. Eu tenho um prestígio enorme a França aqui e assim por diante. Ou seja, o Brasil é um mercado aberto. É um mercado aberto a origens, aberto a gamas de preços, aberto a estilos de vinho. O brasileiro prova de vários estilos, embora a base prefira vinhos de novo mundo. É competitivo, é muito competitivo. Não é fácil você entrar aqui com uma marca nova, mas vale o investimento. Depois que você se estabelece, você tem retorno. E aqui o crescimento, a perspectiva é muito boa e naturalmente vai aos poucos. Você não cresce tanto de uma vez. Embora no passado, em 2010, tenhamos crescido num ano só a 40%, que é uma cifra expressiva. Vimos crescendo 20 ao ano, crescemos 40 em 2010. Em 2011, não sei se vai ser 40, mas vai ser bom o crescimento, com certeza. Vimos crescendo. 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 Tchau, tchau.